Olá, tudo bem com vocês? Eu estava conversando com o Matheus, que grava nossos vídeos, e ele perguntou para nós qual seria a melhor solução para limpar as lentes da câmera dele. Seria os lens wipes da Zeiss, que inclusive são recomendados para a câmera fotográfica, para aparelhos digitais, microscópicos, binóculos, lunetas, enfim, elementos que contenham lentes. E uma dica legal do Eyes Lamps, o que é? Você abre o saquinho, ele vai ser úmidozinho, aí como é que funciona? Você pega e usa essa parte que ele está molhado, você passa, no caso aqui na lente, né, do óculos, você vai usar essa parte úmida dele, você distribui bastante essa umidadezinha que tem aqui, essa umidade não vai danificar a sua lente, não se preocupe com isso, porque ela vai ficar só na lente aqui, quando for a lente para ver equipamentos eletrônicos também. Aí o que acontece? Tirou a umidade, você usa o próprio paninho e seca. É impressionante a qualidade da limpeza desse produto. Legal, né? Então, quando for limpar uma lente, aqui no caso uma Lumix, é a mesma coisa, você vai pegar, você pode até usar, se quiser e não quiser até usar tão úmido, você pode pegar aqui, limpar, você pode ter certeza da qualidade, da limpeza desse produto, é impressionante. Muito legal. Pode ser usado também para tablets, celulares, todos os equipamentos em gerais. E ele vem unitário, fácil de carregar na sua mochila, carregar no bolso, muito prático. Gostou dessa dica? Eu sou Eduardo Hortolan, responsável do Tecplot Curitiba. Nós estamos em dois endereços em Cascavel, na rua Rio Grande do Sul 928 e no Calçadão do Brasil, ao lado da Rachelo. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau.